Bom dia, Jacarei. Começa agora o seu Jornal Matinal com muitas informações e prestações de serviço. Vamos conhecer mais sobre o ponto da economia, aquelas banquinhas que vendem frutas da época e estão espalhadas pela cidade. Também vamos entender o que é a tal janela partidária e as informações sobre o alistamento militar na cidade. E quem está com a gente neste começo de semana é o jornalista Rodrigo Romero, que nos traz os seus destaques para esse começo de semana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. O meu destaque é, como eu fiz na semana passada, que eu falei um pouco sobre o calendário eleitoral, que faltava um mês para as pessoas regularizarem seu título de eleitor ou domicílio eleitoral. Hoje eu trago uma outra data sobre as eleições. Hoje é dia 16 de abril. Faltam exatamente quatro meses, que é o dia 15 de agosto, para os partidos enviarem à justiça eleitoral os nomes dos seus candidatos, candidatos à vice também. Então é exatamente quatro meses que faltam para isso. A gente já vê alguns partidos que já lançaram seus candidatos oficialmente. Ontem a Fora de São Paulo publicou uma pesquisa do Datafolha sobre indicações de voto. No sábado também publicou. Então faltam exatamente quatro meses, a partir de agora, dia 16 de abril até dia 15 de agosto, para os partidos e as coligações também juntas enviarem à justiça eleitoral os nomes dos seus candidatos. A perspectiva é para essa eleição ser a segunda eleição presidencial com o maior número de candidatos a presidente, mais ou menos entre 17, 18, 19 nomes. Só vai perder para a eleição de 89, que teve 22 candidatos a presidente. Então é provável que essa eleição tenha esse número bastante grande de candidatos a presidente. Tá certo. Então quatro meses, a data que começa a campanha oficialmente não tem a ver com esses quatro meses, não é? Não, vai começar exatamente um dia depois, dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral. Vai durar até dia 5 de outubro, que é a sexta-feira anterior à votação, que é dia 7. Vai ser uma campanha reduzida, igual foi a da eleição municipal, de 45 dias. Mas o horário eleitoral também vai ser bastante diminuído, vai ter mais ou menos 12 minutos por dia, tanto para candidatos para presidente, governador e deputado estadual e federal, mais o senador. Então a data para começar a campanha oficialmente é um dia depois dessa fiscalização da justiça eleitoral sobre o acompanhamento dos candidatos que termina dia 15 de agosto oficialmente. Bom, vamos voltar aqui para Jacareí. Você conhece o Ponto da Economia? Trata-se de um programa criado em 1994 pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Jacareí, que vende frutas em bancas espalhadas pela cidade. O diferencial é o preço mais baixo por se tratar de produtos da época. Confira agora todos os detalhes sobre o Ponto da Economia na matéria de Isaías Menezes. Frutas de época, vendidas a preços acessíveis para que a população possa incluir no cardápio alimentos mais saudáveis e nutritivos. Basta andar pela região central de Jacareí para encontrar uma das bancas do Ponto da Economia, que já existe há mais de 20 anos em nossa cidade. O diretor de Agricultura e Abastecimento de Jacareí, José Moreno Martinez, fala sobre a importância desse programa para o desenvolvimento econômico do município. O Ponto da Economia é um instrumento de abastecimento do município, que tem a função principal de escoar um produto no seu período de época. Então, é quando está a produção no seu pico e o preço mais baixo. A gente consegue transferir esses produtos ao consumidor com preços baixos. Para a Silmara, que é feirante e participa do programa desde 1995, a principal vantagem do Ponto da Economia é a rapidez de escoamento dos produtos. O Edu está sempre de olho nas novidades do Ponto da Economia. Ele diz que costuma comprar quando passa em frente a uma das bancas espalhadas pela região central e que, além do preço acessível, a qualidade dos produtos e a diversidade de opções são os grandes diferenciais do programa. Eu costumo comprar sim porque, por ser frutas sazonais, de acordo com a época, acho que a gente consegue comprar as frutas mais frescas. O fato de ser fruta da época e por ser fresca e pelo valor também. A gente consegue um valor bem acessível, melhor do que no mercado. Eu não tenho que reclamar da qualidade, não. É muito boa. As frutas, eles explicam muito bem para a gente como conservar as frutas. Eu acho que a qualidade é excelente. Não tem que reclamar, não. Além da banca, que fica bem próxima ao Fórum de Jacareí, existem outras unidades do Ponto da Economia distribuídas pela região central e também nos bairros Jardim Didinha e Jardim Flórida. O cadastramento dos produtores e feirantes interessados em participar do programa Ponto da Economia deve ser feito por meio da Diretoria de Agricultura e Abastecimento, diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica na rua Lamartine de Lamare, número 153, no centro de Jacareí. Os pontos de venda ficam abertos de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde e aos sábados, das oito da manhã à uma da tarde. Isso aí. O começo de semana exige atenção ao trânsito. Vamos saber agora a localização dos radares móveis em Jacareí. Nesta segunda-feira, os radares móveis estarão na rua Padre Eugênio e nas avenidas das Letras, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Lucas Nogueira Garcês, Elmira Martins Moreira e Ademar Pereira de Barros. Nesta terça-feira, os radares móveis estarão na rua Bom Jesus, rua Tiradentes, Estrada Municipal Biagino GF e nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, São Jorge e Malek Yassid. Pois bem, a gente falou agora no comecinho do jornal com o Rodrigo sobre os prazos da Justiça Eleitoral. Vamos falar agora da janela partidária. A janela partidária chegou ao fim. Ela permitiu durante um período de 30 dias que os deputados pudessem trocar de partido. A janela se repete em todos os anos eleitorais. Com o fim dela, começa a ficar mais claro o equilíbrio de forças na Câmara dos Deputados. A troca de partido abre espaço para uma acomodação das forças políticas. No balanço geral, aqueles que mais ganharam deputados foram o PSL e o Democratas. Cada um deles ficou com sete deputados a mais. Os que mais perderam foram o PSB e o PSC, com quatro deputados a menos cada um deles, e o PMDB, com 11 deputados a menos. O deputado Hildo Rocha, do PMDB, acha que muitos deputados foram seduzidos com promessas de mais espaço, por exemplo. Promessas que podem não ser cumpridas. Partidos que não têm condições de cumprir o que prometeram para os deputados e as deputadas, vão ter dificuldade na frente, porque eles não vão atender esses deputados, e esses deputados vão ficar muito revoltados com o que virá em relação às promessas feitas. Oficialmente, até este momento, 60 deputados mudaram de partido. Mas, você poderá ouvir outros números por aí, chegando talvez até os 70. Isso porque existe uma diferença entre o discurso e a prática oficial. Para que a mudança seja oficializada, o deputado precisa comunicar à Câmara. E isso depende, obviamente, de cada um dos deputados. Mas o importante é entender o quadro geral dessas mudanças, que revela o equilíbrio de forças na Câmara. Em primeiro lugar, está o bloco formado pelo Partido Progressista, pelo Podemos, pelo Avante e pelo PEM. Em segundo lugar, está o PT. Em terceiro, o MDB. Em quarto, o PSDB. Em quinto, o PSD. Em sexto, o PR. Em sétimo, o Democratas. Em oitavo, o bloco formado pelo PTB, PROS e PSL. Em nono, o PSB. Em décimo, o PRB. E em décimo primeiro, o PDT. Restam 59 deputados distribuídos entre os demais partidos. O Democratas subiu alguns degraus nessa escada. Duplicamos a bancada, agora com a posição firme, com o presidente da Câmara dos Deputados, conduzindo com muita firmeza a Câmara, com muito equilíbrio e com muita competência. Eu entendo que são questões que vêm muito a ajudar esse engrandecimento do partido. E aí, Rodrigo, você tinha falado, a gente comentou um pouco sobre isso na semana passada, fechou a conta, são mais de 70 deputados, né? Isso, na verdade, essa janela partidária que aconteceu agora serve muito mais para comprovar a quase nulidade que os partidos políticos têm aqui no Brasil, né? Porque o deputado só troca de partido por uma mera conveniência, onde ele acha que vai ser eleito, não importando a ideologia do partido, se ele concorda ou não. Ele só troca de sigla, ele vai para o partido A, para o partido B. É chamada de janela da infidelidade partidária, aliás, né? É uma coisa que acontece em muito poucos países, o Brasil é um deles, porque nos outros países que têm partidos com ideologia já marcada, já isso não acontece. Se acontecer, o político sai do seu cargo e entra o suplente. Mas aqui no Brasil, o repórter até da reportagem disse que você poderia ouvir 70 deputados que trocaram. Na verdade, foram 80 deputados, o que vai a 16% da Câmara dos Deputados Federais. Eu lembro que na outra vez que eu vim aqui, quando acabou essa janela, eu disse que quem já caiu não tinha tido muitas mudanças, só o Hernani que tinha saído do PT para o PDT, mas teve uma que foi anunciada de última hora, que foi o vice-prefeito Edgardo Sazak, que saiu do PSDC e voltou para o Democratas, onde ele tinha saído para entrar no PSDC por conta de uma rixa com o Maurício Raca, que foi candidato a prefeito. Daí foi anunciada a candidatura do Sazak para deputado federal. Ele já saiu do cargo que ele tinha na prefeitura, ele não podia ficar lá porque ele vai disputar essa eleição. Sobre os nomes aí cotados para o presidente, como eu falei no início do programa, um caso bem curioso é do Aldo Rebelo, que passou anos no Partido Comunista Brasileiro, aí junto com o PT, principalmente nos anos do governo Lula. Dois anos atrás ele saiu do PCdoB e foi para o PSB, e dentro dessa janela partidária de agora, ele saiu do PSB e foi para o Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força Sindical, e ele é cotado para ser candidato a presidente com o Rodrigo Maia do Democratas como vice. Olha só, o partido brasileiro não vale quase nada. O Aldo Rebelo, que era um comunista do Partido Comunista, pode ser lançado a presidente com o Rodrigo Maia, que é do Democratas, que é o partido um pouco mais à direita liberal que tem aqui no Brasil. Transição total, né? Aldo Rebelo. Pois é, durante a noite choveu um pouquinho aqui, as temperaturas caíram, mas será que a gente vai continuar com essa chuvinha durante essa semana? Vamos conferir na previsão de hoje e de amanhã, na previsão do CPTEC-IMP. Pois é, já durante o domingo o tempo deu uma virada, uma frente fria chegou na cidade e vai deixando as temperaturas mais amenas. Hoje pela manhã, muita gente já tirando aí blusa e casaco do armário. Pelo menos até sexta-feira vamos ter essa temperatura um pouco mais baixa. Hoje teremos bastante nebulosidade e o sol pode nem aparecer. A umidade relativa do ar fica em 63%, com 76% de chances de chuva, que pode cair a qualquer hora do dia, na forma de chuvisco ou pancadas localizadas. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima chega aos 25. Já amanhã, terça-feira, o tempo segue instável, mas a possibilidade de chuva diminui. O sol deve aparecer entre nuvens, a umidade do ar fica em 54%, com apenas 12% de previsão de chuva. Os termômetros devem ter as mesmas variações de hoje, 17 graus de mínima e 25 graus de máxima. Tá aí, Rodrigo. Voltando aqui um pouquinho para a discussão política, por que os vereadores é mais complicado? A gente está falando de janela partidária, a gente viu o exemplo dos deputados. Por que para os vereadores é mais complicado fazer essa mudança de partido? É, os vereadores... Essa janela não se aplicava a eles? Essa janela partidária começou a existir de 2 a 3 anos atrás. Antes, a gente via que quem mudasse de partido, perdia o mandato. Um exemplo claro foi, vocês se lembram aqui em Jacarei, o vereador José Antero era do Democratas, foi para o PMDB, e nessa mudança dele do PMDB, a justificativa que ele deu para a justiça eleitoral não foi considerada cabijo, ele perdeu o mandato de vereador, foi cassado, e aí entrou o Sasaki, que era o suplente dele no Democratas. E essa janela partidária começou depois disso, em 2014, aí sim, tem essa janela de março até abril, aí tanto para os vereadores, quanto para os deputados trocarem de partidos, não há esse problema, só se for nessa janela partidária. E se por um acaso eles quiserem trocar fora desse tempo regulamentar, eles têm que dar uma justificativa cabível para a justiça eleitoral, por exemplo, porque o partido não tem mais a mesma ideologia que a dele, ou está votando projetos contra o que o partido tinha programado anteriormente. Então, só assim eles podem trocar com essa justificativa, sem ser na janela partidária. Alguns vereadores aqui até tinham cogitado trocar ou não de partido, o vereador Arildo estava namorando com o PDT, acabou não nem nada, e ele deve sair candidato a deputado agora em outubro. Mas a única mudança mesmo aqui de substancial foi essa que eu falei do Sasaki, que saiu do PSDT para voltar para o DEM, que é o partido também que deve, e o Carlos Amagai, que também tinha saído, deve voltar para o Democratas também. Não sei se isso vai caber para o Valmir do Meia Lua, que também foi um dos que saíram do Democratas, mas foi apenas essa mudança aqui em Jacareí. O Valmir vai ser candidato a deputado estadual, provavelmente, pelo PSDC, e essa mudança substancial foi apenas essa daí. Tá jóia. Bom, muito bem, um bom dia, Jacareí. Vai para um rápido intervalo na volta. Vamos receber o vereador Aderbal Sodré, do PSDB. Ele vai conversar aqui com a gente sobre o seu mandato e também sobre outros temas da cidade. Voltamos em instantes. Aderbal Sodré, o que é 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 o que é. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacarei.sp.leg.br. Siga o Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail camara.jacarei.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o Poder Público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacarei.sp.leg.br. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros, devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas Sessões Ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das nove da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacarei.sp.leg.br. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacarei.sp.leg.br Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacarei.sp.leg.br Jornal da Câmara Municipal. Jornal da Câmara Municipal de Jacareí. Jornal da Câmara harmful. Jornal da Câmara usually opens ... Transcrição e Legendas Pedro Negri Aderbal Sodré do PSDB Bom dia vereador Bom dia Sibeli, bom dia Elton Bom dia você município que nos acompanha aqui pela TV Câmara E quero deixar também um bom dia especial aos técnicos aqui que faz acontecer essa entrevista E estamos aqui mais uma vez, quero agradecer o convite Vereador, semana passada a décima sessão ordinária Foi uma sessão bem quente Tivemos aqui a presença de sindicalistas Foi a sessão que decidiu sobre a isenção do ISSQN para JTU E teve, a princípio, pelo menos até a metade da votação Foram várias manifestações contrárias O pessoal, os vereadores que eram contra A isenção se manifestaram bastante Os sindicalistas também fizeram bastante manifestações ali do plenário mesmo Os gabinetes até receberam ligações para não permitirem essa isenção E foi a primeira vez que eu vi a sua pessoa, vereador, assim mais acalorado, digamos assim Mais emocionado, se manifestando na tribuna Eu quero que você me fale agora o que aconteceu Quais os motivos da sua manifestação ali Emocionada ali na tribuna? Não, porque nós fomos eleitos para defender a população do Jacareí E você, a gente tendo o poder do voto O que eu digo? O Isaías Santana, ele não deu aumento na conta de água Não teve aumento no IPTU Nós não tivemos aumento Para os munícipes que pagam ali no dinheirinho Na roleta ali, na catraca ali, o seu 4,10, entendeu? Então essa era a nossa luta E essa isenção também é só até dezembro É um acordo que foi feito até dezembro Isso aí, então nós estamos Para não mexer no que foi assinado lá atrás Com outra gestão, nós estamos lutando Porque é muita burocracia, a gente sabe que é E foi uma luta muito grande também com a JTU Para eles aceitarem isso aí, entendeu? Então nós lutamos e entramos num pensamento que Mantendo esse 4,10 para quem paga ali na roleta Eu acho que a população do Jacareí ia sair ganhando, entendeu? Porque eu pago 4,10, eu pego ônibus Então eu penso na população E a gente sabe a falta que faz Mas isso também é só até dezembro Até dezembro nós vamos estudar uma maneira De poder estar melhorando isso aí Vereador, como é que é ser parlamentar nesse momento? Nesse momento de pressão Que vocês recebem pressão para votar De repente contra aquilo que vocês acreditam Tem manifestações do plenário Do pessoal que preenche ali as galerias Ligações no gabinete de vocês Vocês devem receber vários comentários no Facebook Vários comentários da população Como é que é se posicionar Nesse momento que você sabe Que tem várias opiniões divergentes da sua Como é que foi se levantar naquele momento Para defender a sua opinião Sabendo que boa parte do plenário ali Estava contra a sua pessoa É que não fala A gente tem que ter posição Eu acho que a gente que é eleito Tem que ter coragem Porque nós estamos aqui para representar Uma parte também da população do Jacarei Não adianta a pessoa vir com pressão Se tudo for na pressão não resolve Eu acho que você tem que agir naquilo Você acha que é certo E eu penso que eu agi certo Porque eu na tribuna foi fato Eu não ia pagar Eu acho que a população do Jacarei Não merecia pagar um centavo a mais Para nós que pagamos ali na catraca Então foi mantido os 4 e 10 Essa foi a minha opinião E foi mantida Foi feita uma conversa entre nós todos lá E eu acho que eu votei conforme a minha consciência Aí não acho justo vir uma pressão ali Eu ir votar com aquela turma que estão fazendo pressão Então eu penso que eu vou sempre estar votando com a minha consciência Depois da votação Você recebeu críticas? Teve alguma manifestação na população? Não, se bem comigo pelo menos Ninguém comentou nada não Tá certo Vereador, vamos fazer uma pausa Na conversa aqui com o vereador Para lembrar os jovens do sexo masculino Que nasceram no ano 2000 Vocês devem ficar atentos ao prazo Para inscrição do alistamento militar Rodrigo Romero nos traz mais informações Todo jovem que completa 18 anos Agora em 2018 É obrigado a se inscrever no alistamento militar No tiro de guerra Sobre isso eu vou conversar agora com o comandante Do tiro de guerra de Jacareí Divino Rodrigues Então comandante O que o jovem precisa fazer para se alistar? Quais são os procedimentos agora Para esse ano de 2018? Bem, o alistamento A partir de 2018 Aqui na cidade de Jacareí Ele é online Então é só o jovem entrar lá no site Do serviço militar Que ele vai conseguir fazer o seu alistamento Então não tem mais que ir na sede do tiro de guerra Isso acabou? Não tem mais essa inscrição lá na estação física? Não, até tem Aquele jovem que tem dificuldade Não tem como acessar Ele pode estar indo até a junta do serviço militar E realizando esse processo pelo modo antigo ainda E é um alistamento que é obrigatório? Sim Todo jovem que completa 18 anos No ano que ele completa 18 anos Ele tem que se alistar E o que acontece depois com esse jovem? Como é que é feita a seleção para o jovem Que vai prestar o tiro de guerra ou não vai prestar? Na verdade quando ele faz o alistamento em cima das perguntas que o processo ele exige Esse jovem automático dentro do que ele respondeu, do que ele preencheu Automático o sistema seleciona alguns e dispensa outros E o tempo de alistamento, o tempo de serviço que ele presta no tiro de guerra é um ano mesmo? É pouco menos de um ano? Nove meses, nove meses E o que ele aprende lá? O que o senhor poderia falar sobre isso? Na verdade o que é passado dentro do tiro de guerra Nada mais é que são os valores Os valores que a nossa sociedade tanto anseia Que é o civismo, o patriotismo Valores inseridos à educação militar E para o jovem que se esquecer e não se alistar Quais são as consequências para ele em questão de documentação, de cadastro? Bem, o jovem que não alista, ele não consegue tirar o seu passaporte Ele não consegue fazer concurso público O alistamento é a base de tudo Todo jovem quando chega a 18 anos Deixou de se alistar Ele vai ter consequências no futuro Concurso público Passaporte e outros Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista Lembrando para você aí que quer se inscrever ainda Dá tempo até o dia 30 de junho O site do alistamento militar que agora é online é www.alistamento.eb.mil.br Tá aparecendo aqui embaixo www.alistamento.eb.mil.br Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí A TV Pública da Cidade Fique atento também ao itinerário do caminhão da coleta seletiva nesta segunda-feira Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí Segunda-feira Jardim Arice Jardim Bela Vista Jardim Boa Vista Jardim das Indústrias Jardim do Cruzeiro Jardim Emília Jardim Flórida Jardim Independência Jardim Jacinto Jardim Liberdade Jardim Marister Jardim Siesta Nutri Gold SAI ETE Secretaria de Educação Terras de Conceição Vila Denise Vila Guedes Vila Ita 1 e Vila Ita 2 Vila Machado E Vila Nossa Senhora de Fátima E hoje, segunda-feira, começo de semana Um bom dia para checar as vagas de emprego e de estágio disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador e no CIE Pois bem, começamos a semana com uma vaga para costureira, duas vagas para mecânico de bicicletas, mecânico de manutenção de máquinas, são seis vagas, essas são as vagas do PATE, lá nesta segunda-feira, o PATE que fica no Atende Bem Trabalhador, Rua Barão de Jacareí, 839 no Centro. Funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Não temos vagas do CIE, nessa segunda-feira não chegaram para a gente as vagas do CIE, mas você pode procurar no site do CIE e ver se existem vagas aí para a sua área que você está estudando. Vereador, Jardim Panorama, quais são as novidades que nós temos para o Jardim Panorama? Bom, as novidades que nós temos no Panorama é boas, graças a Deus. É um bairro que já foi contemplado aí, né, no começo de 2017 e agora nós, em 2018, nós vamos tentar ali uma área de lazer para a comunidade e quem sabe esse ano nós já vamos dar início. Área de lazer seria aqui aquelas academias ao ar livre? Vai sair uma quadra também, né? Vai sair uma quadra de areia, não está em estudo ainda. Tivemos lá eu, o secretário de governo, o Celso Florencio. Já tem a área mais ou menos? Tem, tem a área. Já teve lá a Secretaria de Planejamento, a Infraestrutura. Tivemos todos lá, juntos lá, olhando a área. E vai sair uma academia ao ar livre, já está certo isso aí, um parquinho para as criançadinhas e uma quadra lá também, pô, na comunidade, se Deus quiser. Além disso, tem alguma coisa em relação à pavimentação, se não me engano? Bom, o mais importante, que é o mais esperado pela comunidade que mora ali na Rua do Porto, né, que eu costumo falar. Então, isso aí está previsto para 2019, também já está acertado para nós estar asfaltando ali, se Deus quiser. Ok. E em relação ao Jardim Pedra Mar? Então, Pedra Mar foi outra conquista também desde 2017. No início de 2017, nós fizemos um pedido e a pedido dos moradores também, reunião com os moradores. E eles pediram a lombada e foi atendido. Até já deixei claro aqui o meu agradecimento à mobilidade urbana, mas eles falam que eles só fazem o estudo, né? Eu não tinha conhecimento disso aí. E quem faz as lombadas é a Infraestrutura. Então, foi feito lá também no Pedra Mar, fiquei muito feliz. Então, vai sair alguma coisa ali? Não, já saiu as lombadas e agora nós vamos esperar a regularização ali, né, do esgoto, para nós estarmos podendo ligar água para aquela comunidade, tanto Pedra Mar como Imperial, para nós estarmos regularizando tudo para eles ali e vai sair também, se Deus quiser. Vereador, o senhor tem o gabinete itinerante, né? O senhor também está sempre recebendo as pessoas aqui na Câmara e pelas redes sociais. É muita reclamação que chega para o vereador, muita indicação, mas chegam também sugestões, assim, com agradecimentos para o trabalho. Como é que o senhor divide essa interação com a população? Ah, o que eu posso dizer é que a população fica feliz, né? Porque eu, como eu sempre falei, que isso aí, essa ideia do gabinete itinerante, desde quando nós colocamos, desde o ano passado, foi gratificante para nós, porque a comunidade gostou. Eles abraçaram na feira, agora já até acostumaram, já. Tem feirante até as pessoas que vão na feira mesmo. Ontem mesmo, tive na feira de domingo, eles queriam que tivesse com o gabinete lá. Daí eu falei, não, nós temos que fazer cada domingo uma feira, que nós fazemos ali o Dindinha, faz Parque dos Príncipes, faz Meia Lua, faz Pagador Andrade. Então, cara, são 19 feiras para nós fazermos, né? Então, cada dia nós estamos em uma feira, de terça a domingo, graças a Deus. De terça a domingo. De terça a domingo. E o que o pessoal conversa, comenta, pede? Quais são as dúvidas da população? Ah, tem várias dúvidas, Sibélio. Muito bem, pedi várias coisas, mas tem gente também que vem ali só para bater um papo com o vereador, porque eles, que nem eu tive a semana retrasada num domingo lá no Pagador Andrade, onde eles vêm ali só para ficar conversando com a gente, passando até um carinho, assim, que nem eu falo que eu fui muito recebido lá no Pagador Andrade. E vem muita gente, vem para pedir, sim, mas muitos vêm também para dar um bom dia, para ficar ali batendo papo, passar uma manhã de domingo com a gente, então é muito gostoso. E dos que vêm pedir, eles pedem em relação a quê? Ah, desde poda de árvore, pede poda de árvore, capina, a respeito da saúde, vem tirar informações, então ali pede de tudo, tudo sem imaginar, eles vêm fazer o pedido para a gente. E, vereador, de que maneira que o gabinete itinerante influi no seu mandato? Por exemplo, tem mais pedidos na área de saúde, essas demandas da população influenciam as suas indicações, influenciam as suas ações de alguma maneira como vereador? Ah, influencia desde tudo, Sibélio, até no próprio atendimento do nosso gabinete, pode ver que o nosso gabinete está crescendo. Então, eu fico feliz, eu falo que o nível eu vou bater, o gabinete está sempre no primeiro, desde o começo de 2017, o Valmir é o que mais atende aqui na Câmara. Mas a minha meta ainda é alcançar o Valmir e passar, se Deus quiser, porque nós estamos aqui para isso, é para trabalhar e agora o meu gabinete vem ficando em terceiro lugar, então eu falo que ainda vou chegar ao segundo e depois sim, quem sabe um dia o primeiro, porque nós estamos aqui para atender os munícipes e o gabinete ajuda muito nessa parte também. Imperador, se a gente pensar nos últimos cinco anos, que aconteceram muitos movimentos na política nacional, tivemos processo de impeachment, nós temos Operação Lava Jato, passeatas, o senhor acha que a população está mais envolvida com política? É isso que o senhor sente quando vai à rua? As pessoas estão mais interessadas em discutir política? Ah, eu que nem falo, eu como, eu, quando eu entrei aqui em 2017, na primeira fala, era de aprender. Então, eu aprendi muito com o meu gabinete, que a rapaz já trabalha lá no gabinete e com a população também eu aprendo. E a respeito da sua pergunta, quem tem que motivar eles lá agora é nós que estamos chegando, fazer a coisa certa, andar certinho, porque só assim eles vão acreditar muito mais na política, porque a galera planta demais, né? Então, mas tem muita gente pagando aí e sirva de exemplo, para quem andar errado, a punição na justiça vai vir. Então, a gente tem que estar sempre andando certo para que a população passe a acreditar na gente. Tá jóia. Bom, vamos falar agora sobre a questão da privacidade, né? A TV Câmara Jacarei preparou uma matéria especial sobre segurança e privacidade. Você acompanha agora. Em 1948, o escritor George Orwell escreveu sobre um futuro em que a sociedade viveria sob o controle e vigilância. O livro, intitulado 1984, previa um cenário em que nada escapava do olhar atento das câmeras de segurança. Você aí, já parou para pensar que somos vigiados a todo momento? Mas, qual é o limite entre segurança e a invasão de privacidade? Eu sou a favor da câmera de segurança. Eu já fui assaltado três vezes já e essas câmeras me ajudaram. Eu concordo com as câmeras sim. Com as câmeras, o monitoramento, mas segurança ainda. Flávia tinha um sistema de câmeras instalado numa escola de educação infantil aqui de Jacarei, mas teve de retirar por ameaça à segurança. Se o pai matricula a criança na escola e passa dois meses, o pai sai. Aí eu tenho que mudar toda a senha. Então, eu teria que fazer um aprimoramento onde aquele pai saísse e ele já não conseguisse mais fazer o acesso. Então, eu não conseguia fazer isso. Aí ele não está na escola, o filho dele não está na escola e ele continua acessando as câmeras. A Daylton é pai de três crianças e defende o uso das câmeras tanto nos locais públicos quanto nos privados. Olha, como pai eu acho que é importante você ter um monitoramento por câmeras porque é uma referência de segurança, né? Você tem a câmera monitorando, você tem uma tranquilidade. Como cidadão, eu acho importante também porque a gente anda sempre corretamente com as coisas, então não tem o que temer com relação à privacidade. Então, eu acho importante sim. Vanessa Galvão destaca que há os prós e contras deste controle perante as pessoas e que é preciso tomar cuidado. Como mãe, assim, você tendo uma câmera para você visualizar o seu filho, você fica mais tranquila. Só que também tem o outro lado que você não sabe quais são os pais, para quem que eles vão dar essa senha que só você até então tem acesso. Então, você fica meio receosa, até porque a gente mora também num condomínio que tem câmeras. Só que assim, ninguém assiste, a não ser um profissional lá assistindo. Então, hoje em dia, assim, eu fico meio pé atrás. Eu prefiro que não tenha. Ricardo Ferfogli é sociólogo e faz uma análise do limite do uso das tecnologias. A questão da segurança é algo da modernidade, é algo da nossa contemporaneidade. Então, a questão da segurança é uma questão fundamental e é uma das prerrogativas, inclusive, dos direitos modernos, das condições, das necessidades, dos direitos civis do cidadão. Essa questão da segurança, ela tem um limite, ela deve ter um limite, como para tudo, inclusive. Na medida em que cada vez mais as pessoas se sentem inseguras, cada vez mais elas recorrem aos mais diversos mecanismos de segurança. E esse processo, em determinada medida, ele pode condicionar aos indivíduos certos determinantes de segurança, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente sente que os espaços das nossas privacidades têm sido invadidos. Esse limite não é fácil ser estabelecido, porque ele demanda negociações. E negociações essas que não necessariamente não necessitam, que não é uma condição só de intervenção do cidadão. Criar esse mecanismo de uma relação em que a gente possa estabelecer aquilo que é ético e aquilo que não é ético, dentro do sistema de segurança, é algo que tem que ser constantemente negociado por todos nós. É super polêmico esse assunto. A gente poderia conversar aqui um bom tempo sobre esse limite aí da privacidade. E a Prefeitura de Jacareí realiza, no próximo dia 23, às 19h, no auditório do Paço Municipal, a consulta pública para a implantação do COI, Centro de Operações Integradas, sistema de vídeo monitoramento que vai contribuir com a segurança da cidade. O edital, com os detalhes do evento, consta do boletim oficial do município de sexta-feira agora, sexta-feira 13, e está disponível no site da Prefeitura. O COI será de responsabilidade das Secretarias de Segurança e Defesa do Cidadão e Mobilidade Urbana, mas será integrado à Polícia Militar e Civil. Os pedidos de esclarecimento e sugestões para a implantação do COI também poderão ser encaminhados por e-mail sugestões.coi, tudo junto aí, sem nenhum acento, arroba jacarei.sp.gov.br. Entre 23 de abril a 11 de maio você pode fazer aí as suas sugestões e tirar suas dúvidas por este e-mail. Lembrando que para que você faça isso por e-mail é necessário a sua identificação com o nome, telefone, o e-mail e endereço. Aí a gente está falando de segurança, de câmera. O COI é uma coisa que é uma reivindicação já antiga da população de jacarei, do comércio. Nas campanhas para prefeito todos os candidatos falaram disso. Agora vai ser uma realidade, vereador? Há uma realidade, é uma cobrança muito insistente do nosso executivo Isaías Santana, nosso prefeito, e o nosso secretário, o Paulo Henrique, se empenhou ao máximo, porque não foi fácil também. A gente sabe, eu aprendi muito, que na política a burocracia é grande demais. E foi uma luta ali do nosso secretário, graças a Deus, agora o jacarei vai ser contemplado isso aí. Se Deus quiser, a empresa já está tudo certo, já para nós dar início disso aí. Tem alguma previsão, vereador? Agora só saiu no BO, quer dizer, o início, né? A gente pode imaginar uma previsão, mais ou menos, de quando isso vai ser uma realidade na cidade? Ah, eu não tenho, que na previsão não tem, que na política a gente tem que esperar, mas eu acho que o mais rápido possível. Eu acredito muito que nós vamos dar início ainda, e esse ano vai estar logo pronto isso aí. Tá joia. Olha só, tem um pessoal participando aqui. O Pão falou que câmera, sem dúvida, documenta, pode inibir, mas não tem papel preventivo abaixo o Big Brother. O João Paulo Machado também falou com a gente aqui, ele falou, existem vereadores que têm discurso populista que mais inflamam ainda do povo. Parabéns, vereador, estamos gostando da sua postura na nossa Câmara. Então, elogios, o senhor diz que o senhor não está aí nesse grupo, então, dos que gostam de inflamar e fazer confusão. O senhor se vê como um vereador mais de conciliação? O senhor dialoga bem com a oposição? Como é que o senhor vê o seu perfil? Não, meu perfil que eu tenho, Elter, ele vinha aqui para servir a população. E quando eu entrei aqui, eu gosto de estar isso aí em 2017, eu fui bem acolhido por todos aqui na Câmara. Então, eu cheguei aqui, eu não me assustei com nada, eu cheguei, como eu prometi de aprender, e eu estou aprendendo todos os dias. Então, os outros vereadores também me tratam muito bem, então, nós estamos aqui que não falam, não só o gabinete do Aderbal, é todos os vereadores, estamos aqui para atender a população. E a respeito que ele falou, eu acho que a gente tem que tratar os outros bem como a gente quer ser tratado. Então, por isso que eu procuro tratar todo mundo igual, todo mundo como eu quero ser tratado. Esse é o meu objetivo. Vereador, tem alguma área que o senhor acha que precisa de mais investimentos ou precisa de repente da sua dedicação, porque é alguma área que poucos, poucos legisladores ou recebe, não se atentam para aquilo, ou o executivo de repente não tem um olhar para um determinado setor, um determinado bairro, uma determinada demanda. Tem algum lugarzinho da administração pública que o senhor acha que precisa de mais investimentos? Olha, Sibeli, eu nem falo investimento. O que eu penso, sempre falo que ninguém faz nada sozinho. Para manter o seu programa tem que ter a equipe tendo ao seu lado, junto com você ali, pensando tudo na mesma direção. E é o que eu sempre peço para os secretários, que foram escolhidos pelo Isaías, para trabalhar junto com o nosso executivo. É isso que eu falo, se todo mundo trabalhar junto, querer atender bem a população, eu acho que esse que é o exemplo que todo mundo tem que seguir, nós vamos ter um jacarim melhor, Sibeli. Porque você tem que fazer com carinho, você tem que fazer o que você gosta de fazer. Que daí não fica um peso. Que a pessoa que vai ali para ganhar o dinheiro, para fazer um serviço pensando em dinheiro, ou com má vontade, não vai dar certo. Então é o que eu sempre costumo falar. Eu fui frentista no posto de gasolina, quase 18 anos, mas eu ia trabalhar com amor. Por isso que os clientes sentem falta mesmo até hoje. Por quê? Porque eu sempre tratei bem ali. Tem cliente que chegava desanimado, triste, eu ia lá, já vi que o bom dia do cara não estava muito bem. Eu ia lá, bom dia, já abraçava, chamava para tomar um cafezinho. O cara já renovava ali. Então eu penso que se todo secretário conversar com seus funcionários, porque uma pessoa chega doente no UPA, aí chega lá, é mal atendido, a pessoa devia melhorar um pouquinho, fica pior ainda. Então eu acho que todo mundo tem que atender os outros com carinho. Entendeu? Eu acho que se você atender com carinho, atender com vontade mesmo, fazer de coração, tudo vai dar certo. E é assim que eu acredito, e é assim que, quando eu entrei aqui, é o que eu sempre falo, eu tenho medo de dar decepção primeiro para a minha família. Primeiro é para a minha família. E a minha família, abaixo de Deus, vem em primeiro lugar. Então quer a minha filha, minha esposa, daí vem meus amigos. Então eu falo que eu tenho que pensar muito neles. Eu tenho até medo de vez em quando fazer alguma coisa errada, por isso que eu sempre peço para o município que está me acompanhando, se eu fazer alguma coisa errada, me ligue na hora, fala, você agiu errado nisso aqui, para não poder estar se desculpando e está tentando melhorar. Eu acho que na vida você tem que melhorar todos os dias. Esse é o meu pensamento. Espero ter respondido a sua pergunta que eu falo. Se cada um fazer a sua parte, nós vamos ter um jacareiro melhor. E vereador, nós temos uma novidade aqui, que o senhor publicou inclusive no seu Face, sobre o parque linear. O que é isso? Onde que vai ser? Como que vai funcionar? Pensa bem, vai ser ali no nosso Campo Grande. Ali onde atinge o Cassununga, ali onde tem aquela linha do trem que a gente fala, que eu fui um moleque, então eu dei muito ali, aí eu falo, olha que bonito que vai ser. É um ganho para jacareiro. E isso é só o começo ainda. Tenho certeza que ainda vai acontecer muito mais coisa. Linear, porque ele vai seguir a linha do trem. É, vai até ali no viveiro, né? Vai pegar do começo, que você vê como é que aquilo ali está largado. Então é um olhar já do nosso executivo, se ele já está certo, já foi até... Também já saiu no boletim também. Então eu falo, a gente está pensando em fazer um passinho de cada vez. Mas o senhor sabe detalhes? Pode falar para a gente como é que vai ser, alguma coisa? Como é que vai ser estruturalmente, para a gente já conseguir sonhar, imaginar com o lugar, ter uma esperança? Não, é que nem eu falo. Eu não tenho detalhes nem nada assim, mas eu tenho certeza que vai ser um pedacinho do nosso parque da cidade. Fala que não é bonito aquele parque da cidade que nós estamos. O Isaías, com esse olhar que ele tem, que não fala, junto com todos, porque tudo é feito um estudo. Então nada está feito sendo assim na bagunça. Então a gente sabe que a população cobra, que não fala igual a nossa ponte, vai sair. E eu falo, é tudo com calma, porque eu venho acompanhando, graças a Deus participo de várias reuniões, estou sempre querendo aprender, então por isso que eu quero participar de tudo. Fico feliz quando vocês me chamam para vir aqui, que eu já estou aprendendo hoje mais um pouquinho. E esse parque linear vai... Eu tenho certeza que aquela comunidade, não só a comunidade do Campo Grande, vai ser Jacareí, vai estar ganhando com isso aí, vai estar muita gente visitando aquela área ali. E daí ele já tem que pôr segurança. Até valoriza até o viver que está ali, né? Não, aquela área ali vai ser um ganho. Nossa, isso aí, igual eu vi lá a foto no Face lá, que vai ser a coisa mais linda, Jacareí. É, pelo Face está... É. Então, mas a gente tem que ver na prática. Não adianta eu falar, a Darbal falou que ia ser assim, daí agora... Falei, não, vamos esperar, mas eu tenho certeza que vem coisa boa aí. Isso é só o começo aí. Uhum. Mais alguma coisa, vereador? Algum último recado para a população, Helton? Mas já acabou o programa? Então, ainda vou fazer uma... Ah, bom. Agora vem a pergunta natal. Já começa a agradecer aqui, ainda acabou não tendo embora, chegando ao fim. Vereador, qual tem sido a maior... A gente vem acompanhando o senhor, eu me lembro bem, quando nós fizemos as entrevistas com os vereadores eleitos, antes do senhor tomar posse aqui, o senhor contou um pouco da sua trajetória, o seu interesse pela política, como fez campanha. Agora, já com pouco mais de um ano aqui na Câmara Municipal, qual tem sido a maior dificuldade, o que o senhor acha que é a maior dificuldade para exercer o trabalho de vereador? É a limitação do que você pode ou não fazer? É a discussão no plenário? É a população que às vezes não entende qual é o trabalho do vereador e cobra do vereador aquilo que não é o papel dele? Dê algumas sugestões aí. Qual é, para o senhor, tem sido a maior dificuldade? Olha, a maior dificuldade é a gente não poder atender o munícipe prontamente. Vários pedidos, seja desde um tapa-buraco, até no área da saúde que a gente pode estar ajudando, auxiliando e a gente vê que tem hora que a dificuldade é muito grande. Mas uma coisa que eu aprendi aqui é que para o vereador a gente tem chance de cobrar. Eu falo que hoje eu estou aqui de vereador e agradeço muito a confiança que a galera teve no Aderbal, mas que nem eu digo aqui, eu nunca vou deixar de cobrar e nunca vou também deixar de dar resposta, porque o que o vereador tem que fazer? Cobrar para o munícipe. Então eu acho que a maior força que o vereador tem é de poder cobrar e eu também tenho um sistema comigo. Quando não dá certo, eu levo o munícipe, ou no secretário. Já levei o munícipe para conversar com o nosso Isaías Santana, lá com o prefeito, que eu falo, vamos lá para você escutar da boca dele, porque tem vezes que não dá. A demanda de Jacareí é muito grande. Eu falo que hoje eu tenho o prazer de estar conhecendo Jacareí, porque eu não conhecia, eu conhecia da ponte para lá só. Então hoje eu tenho o prazer de estar conhecendo e eu falo que o vereador tem que vestir a camisa e por isso eu sempre cobro. Quem votou no vereador ou quem não votou vem aqui e cobre o seu vereador, porque nós estamos aqui é para atender os munícipes de Jacareí. E é difícil sim, a gente atender todos os pedidos é complicado. Interessante o senhor falou, né, conhecer da ponte para lá. Para muita gente que é antigo de Jacareí, que nasceu aqui, parece que existem duas Jacareis, né, de um lado da ponte e uma Jacareí do outro lado de lá. O senhor tem essa percepção também? Não, não é percepção, é que eu sou um cara muito sossegado. Eu sou um cara que eu sou muito família mesmo, eu gosto de trabalhar, seja onde for que eu trabalhei, eu era da casa para o serviço, do serviço para casa. Eu não sou um cara que sai muito, passeia muito, eu gosto de ficar sossegadinho em casa. Então a minha rotina era essa daí. Tanto é que eu nunca vinha para o banco, quem me conhece sabe. Eu sou um cara que eu não vou no banco, eu não faço nada. Tudo é patroa. Mas o senhor acha, por exemplo, que do lado de cá, da ponte aqui, mais para o lado de São José, a cidade recebeu mais investimentos ao longo dos anos do que para o lado de lá? Quando a gente fala do lado de lá de São João. Ah, mas eu acho que não, viu? O senhor acha que não? São João, eu nasci na rua Santa Helena ali. Ali era tudo mato, você vê como estamos hoje ali de supermercado, hoje nós temos banco, correio, nós temos de tudo para o lado de lá. Eu acho que Jacareí foi muito bem olhado, sim. Quem veio cuidando da nossa cidade cuidou muito bem e eu espero agora, como está podendo contribuir, nem que seja um pouquinho, fazer um pouquinho melhor para a nossa cidade de Jacareí. Eu acho que é isso que quem foi eleito tem que fazer para a nossa cidade, é fazer o melhor. Não ficar reclamando que não foi feito, não, nós temos que pegar e fazer. Então eu acho que Jacareí tem muito a ganhar. E o lado de lá também ganhou muito, porque eu fui morador de Esperança, meu amigo. Desenvolver por igual. Era tudo terra lá, não tinha casa nenhuma, hoje em dia não tem nenhum lote lá mais para você comprar. Então eu acho que Jacareí cresceu muito. Eu gosto muito da cidade onde eu nasci e só quero demorar muito para morrer ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então eu tenho só a agradecer a minha cidade de Jacareí. Ah, jóia. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Você quer deixar um recado final aí para quem está nos acompanhando? Não, eu só quero agradecer vocês aqui mais uma vez, a Sibeli, a você e a... E falar para os moradores de Jacareí. Precisou, vem aqui na Câmara Municipal, não só no gabinete hoje, em todos os gabinetes, porque nós estamos todos aqui para atender vocês. Precisou, pode vir que você vai ser bem recebido aqui na Câmara Municipal, não só pelos vereadores, por todos os funcionários aqui da Câmara. Então vamos um cafezinho com a Tânia, com a Améria, que eles vão ficar felizes. Ok, obrigado vereador. O Bom Dia Jacareí vai ficando por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. E para você rever os nossos programas, você já sabe, inclusive o Bom Dia Jacareí, todos os programas da nossa grade, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcâmarajacareí e lá você vai encontrar todos os outros programas da TV Câmara. Acesse. E acompanhe o nosso Facebook, facebook.com.br tvcâmarajacareí. Recurta e compartilhe o nosso conteúdo e fique por dentro também das informações da Câmara Municipal no Facebook da Câmara, facebook.com.br tvcâmarajacareí. Estamos também no Instagram, basta procurar lá, câmara de jacareí, arroba câmara de jacareí, você encontrará o nosso perfil no Instagram. E hoje à noite, às 8 da noite, temos um contraplano especial sobre quadrinhos. A Tamiris Vick e o Felipe Fênix entrevistaram o quadrinista Giorgio Capelli, que nos conta sobre esse universo curioso e pouco conhecido entre nós. Não perca, é hoje, às 8 da noite, no programa Contraplano, que depois segue na grade de programação da TV Câmara. É isso aí, voltamos amanhã com mais informações sobre a cidade e também sobre a 11ª sessão ordinária que acontece na quarta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri